Música 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 De pouco em pouco a gente ganha aqui no nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro Vai, vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando os vovóis falam pra onde você quiser Eu vou lá por tudo Se a gente se casar com o mundo É a missão, é a missão, é a missão É a missão, é a missão, é a missão É a missão, é a missão, é a missão É a missão, é a missão, é a missão Toda de tanto não andar Quem vai morrer, quem vai chorar Ave Maria, tem dia Uma história pra contar Do que tudo é pra nossa honrar Como um navio a carregar Do mar, um milhão a revolar E se andava pra voltar Toda é de tanto andar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, tem dia E a missão, é a missão, é a missão Pra contar A missão, é a missão, é a missão A missão, é a missão A missão, é a missão, é a missão A missão, é a missão, é a missão A missão, é a missão, é a missão Amém. Amém.